Música Programação começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Itaubaté durante os seus respectivos mandatos. Nesta edição de outubro do programa, nós estamos recebendo o vereador Gessé Silva, do PL, e também a conselheira tutelar, a Cátia Silva. Cátia, vereador, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Fiscalização Pública. Obrigado, Josivaldo. Prazer em estar com a Cátia, que também é conselheira tutelar de Itaubaté por dois mandatos, e vamos falar um pouco dessa importante ferramenta para a proteção das nossas crianças, que o município precisa avançar muito mais do que a gente tem hoje. Cátia, seja bem-vinda. Obrigada, Josivaldo, pelo convite, ao Gessé, por essa casa nos receber mais uma vez, e podemos também falar um pouquinho aí do nosso papel enquanto conselho tutelar, e esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas ainda, que a sociedade tem aí em respeito ao conselho tutelar. É muito gratificante poder estar aqui hoje. A nossa pauta hoje do programa basicamente vai ser essa, né, o trabalho do conselho tutelar. Criado a partir de 1990, com a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, esse instrumento faz parte da sociedade brasileira aí há mais de 23 anos. Pra gente começar falando desse assunto, Cátia, importante você sendo conselheira, quem a gente considera criança e adolescente, pra gente poder entender esse assunto? Criança é de 0 a 11 anos incompletos, e o adolescente de 12 a 17 anos, e vamos aí, aos 18 anos. E existe algum momento que o adolescente mesmo, ele sendo adulto, feito 18 anos, o conselho também proteste? Tem alguma situação específica ou não? Fez 18 anos, ele já... Não, fez 18 anos não. Aí são os casos judiciais, né, que aí o ECA fala até os 21, mas não reporta ao conselho tutelar isso. E qual que é a função hoje primordial do conselho tutelar, pra quem tá assistindo o nosso programa entender melhor? Melhor. A função primordial do conselho, a gente precisa até conceituar o que é o conselho tutelar, né. O conselho tutelar é um órgão permanente, não jurisdicional, e ele é encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Então, o conselho tutelar tem um papel fundamental, ele pra identificar, avaliar, intervir situações que os direitos são violados, né, correm risco, são violados. O conselho tutelar, ele vem aí pra segurar esses direitos. Aí, muitas pessoas falam, mas quais são esses direitos assegurados em lei? Aí, a direita à saúde, a educação, a cultura, convivência familiar. E aí, o conselho tutelar vem aí promover, garantir esses direitos. Vereador, aqui na cidade de Taubaté, segundo o último censo feito pelo IBGE, a gente atingiu aí mais de 310 mil moradores, né. Uma faixa de munícipes tem um número X de conselhos tutelares. Hoje, a gente tá de acordo com essa faixa? A gente tá com 310 mil moradores? Olha, nós estamos nessa média, eu acho que um pouco mais até, e a gente sabe que a lei garante que a cada 100 mil habitantes do município precisa de um conselho. Em Taubaté, já tem tempo, já não foi nesse último censo. Nos últimos censo, já calculou que a população já tinha atingido mais de 300 mil. Então, partindo desse princípio, precisamos ter mais um. A gente costuma dizer que Taubaté era dividido em três partes. Parte baixa, parte central e acima da duta. Então, hoje, seria até uma opção para o governo aí do município, prefeito, junto com a Secretaria de Inclusão Social, o CEDIS, para colocar em prática mais um conselho e dividir as tarefas. Nós vemos que apenas esses conselhos já tem uma dificuldade enorme, é um grande desafio para dar conta de tantas demandas que surgem ao longo do dia para eles. Kátia, a cada 100 mil habitantes do município, existe um conselho tutelar. E quantos conselheiros fazem parte deste conselho? Então, cada conselho, ele é um colegiado, são cinco conselheiros. Aqui em Taubaté, a gente tem dois conselhos, então estamos aí com 10 conselheiros atuantes, né? E aí vem os suplentes por causas, acontece alguma coisa, uma férias, uma licença médica, ele tem. E assim, retratando a nossa demanda para um município com 300 e poucos mil habitantes, você imagina, é só na sede que eu trabalho, que é o Conselho Tutelar 2, a gente está chegando a 10 mil prontuários, para você ter noção do tamanho da nossa demanda, né? Demanda alta. É muito alta e é desafiador, porque aí a gente também tem as outras nossas atribuições, que você acaba sendo engolido pela demanda ali da rotina sua, que você também não consegue exercer com mais qualidade. Não é que você não faz, mas você poderia ter mais qualidade para fazer aquele trabalho e aí devido a essa demanda muito alta, então os dois conselhos hoje juntos, é quase 20 mil prontuários, é uma alta demanda no nosso município. Vereador, o Conselho é apenas um equipamento que faz essa proteção social, tanto da criança e do adolescente. Aqui na cidade de Taubaté, quais outros equipamentos ou quais outras instituições ou parcerias também fazem esse apoio à criança e adolescente aqui? Olha, o que eu tenho conhecimento de questão de gestão, de prefeitura, é a casa transitória e o núcleo. Eu também aproveito a oportunidade e quero deixar aqui uma informação para a população, que a igreja tem um patrimônio fundamental nisso, nessa questão da proteção dos adolescentes. Não é uma proteção doutrinária, mas sim uma instrução baseada na Bíblia, baseada em bons costumes, posso dizer assim, que tira muitas vezes o adolescente, principalmente, da rota do traficante, do crime. Isso é importante dizer. Além do Conselho, que já está com pouca perna, a gente precisa realmente fazer um esforço grande para que tenha mais um em Taubaté e mais conselheiros. Acho que a cidade, ela cresce muito, temos aí, ela em três partes, podendo ter um em cada setor. A polícia faz assim, as companhias de polícia é a parte alta, a parte central e a parte baixa. E como é dividido? A parte baixa tem a linha, da linha até a doutra, da doutra a parte acima. Então, é um modelo importante para usar no Conselho também. Mas ainda é pouquíssimo, se a gente for comparar pelo tamanho da cidade, é bem pouco o Conselho, com cinco em cada base, para dar conta de toda essa demanda. Então, é importante que venha mais o Conselho e que, de repente, aumente um pouco mais. Eu não sei se a lei permite, Cátia, até quantos conselheiros podem. Uma coisa positiva que foi desse último pleito foi a questão do preparo dos candidatos. Foi fundamental. Fizeram uma prova para testar ali a cada candidato, capacidade, conhecimento. Então, isso aí mostra a evolução também, que eu queria parabenizar por uma eleição tão legal, que foi o trabalho do Fernando Borges, que é presidente dos conselhos, do próprio Nele, secretário do CEDINS, que é a Secretaria de Inclusão Social, e também do doutor Manuel, que é o promotor desse setor da criança e do adolescente. Foi uma eleição tranquila, onde batemos um recorde, acho que de 8 mil. Quase 8 mil. Praticamente 8 mil pessoas foram a zona de forma voluntária, que é facultativa. Nós estamos caminhando para um futuro melhor. A questão do Conselho em Itaú, até. Pegando um gancho aí da sua pergunta, que você fez hoje em sério, o Conselho Tutelar trabalha com o sistema de garantia de direitos, né? Então, assim, a gente tem uma rede em si aí que nos ajuda muito, que são as escolas, os CRAS, que você já atuou, os CREAS, as ONGs também. Então, assim, tem um trabalho fundamental, porque o Conselho Tutelar sozinho, ele não tem mesmo. A gente vai falar depois um pouquinho sobre os nossos encaminhamentos. Então, a gente conta com essa rede que nos direciona em muitas situações. Então, assim, a gente encaminha e essa rede dá a sequência aí. E a sua parceria também do Conselho, como que é com o Ministério Público, com a polícia, com o fórum? Conta para a gente como que é esse dia a dia aí, essas parcerias. É bem intensa a nossa parceria, né? Sem eles também a gente não consegue mais me exercer. Isso que eu falo do sistema de garantia de direitos. A gente vai fazer um atendimento ali, um olhar para aquilo, a gente precisa tomar uma medida. E dependendo da situação que a gente precisa, aí tem os encaminhamentos corretos para se fazer. Então, o Conselho Tutelar, a partir daquele que... Ele ouve primeiro, né? O que município, aquela família apresenta. E assim a gente faz o encaminhamento devido. Ah, seja para... Precisa fazer um boletim de ocorrência. Vai, a gente vai requisitar isso para a delegacia. Ah, a gente vai fazer uma abordagem que estamos aí correndo risco. A polícia também nos acompanha. Questões de investigação, porque as pessoas pensam que a gente investiga. A gente não investiga, né? São as situações criminais, é só a polícia. Aí o Ministério Público também, a gente encaminha os nossos relatórios, relatórios, notícias de fato. A gente tem uma parceria muito boa com esses órgãos. E os CRAS e os CRES, que são fundamentais para o nosso trabalho. Kátia, dentro ainda desse papel que a gente está falando do conselheiro, quais outras atribuições o conselheiro faz no seu dia a dia, tem na sua jornada, e que muitas vezes a gente não conhece, por justamente não ter esse conhecimento do trabalho de vocês? As nossas atribuições, elas são todas contidas aqui no artigo 136. São 20 atribuições, são bastantes aqui para a gente acabar citando de cabeça. Mas, assim, o fundamental é o nosso trabalho. A gente orienta, a gente encaminha, a gente aconselha, toma as medidas protetivas que muitas vezes precisa tomar, e requisita os serviços, que são parte da saúde, da educação. Porque muitas vezes eu dou um exemplo. Ah, eu fui lá, pedi uma creche, não estou conseguindo. Essa manhã às vezes trabalha, tem situações antes. Você faz uma requisição para esse órgão. Então, as nossas atribuições são contidas no artigo 136. Então, nós temos, sim, um papel fundamental de garantidor desses direitos fundamentais. Vereador, uma das pautas que o senhor sempre traz aqui no programa é a questão da saúde, e a gente está falando de criança e adolescente, né? Como suas emendas têm permitido que projetos voltados para criança e adolescente se realizem aqui na cidade em vários setores? Quais as suas atitudes que você está apoiando? Olha, eu sempre foquei no esporte, principalmente esporte de base, que tem aí no basquete, no vôlei, no handball, porque eu sempre enxerguei o esporte com a ferramenta transformadora, que realmente muda a vida de uma criança da periferia, por exemplo. Então, eu tenho emendas e positivos no basquete feminino, no vôlei, no handball, visando atrair a criança, né? Para que possa praticar o esporte. Também, desse ano para o ano que vem, eu tenho emendas do projeto de música, né? E também parceria com as igrejas em eventos, em departamentos que envolvem a criança, para que ela possa estar sendo instruída, estar sendo ali orientada a ver o melhor da vida, evitar frustrações. É legal também que a criança tenha o poder, né? Através da criança, de aí de se conquistar uma família através da criança. Projetos como o esporte, o pai começa a ver a diferença do filho. Isso aí tudo soma para que no futuro toda essa família venha a ser beneficiada através de projetos sociais como esse. Então, eu sempre que posso, sempre que eu vejo um projeto que tenha potencial, seja ele no esporte, na música, na educação, a gente apoia porque a gente sabe que o resultado ele virá. O vereador colocou essas ações que são preventivas, né? Da primeira infância, da adolescência, todas elas vão culminar depois na vida adulta desse futuro jovem. Kátia, você falou muito de direitos, né? A gente está falando aqui da educação, esporte. Eu queria trazer agora para a nossa pauta essa questão da educação. Lá na Constituição, a gente fala, diz, né? A educação é o dever da família e do Estado. O Estado tem os equipamentos, tem as escolas. Como que a família hoje pode olhar esse papel preponderante dentro da educação? Porque muitas vezes está esquecido e talvez o grande nó da nossa sociedade seja esse papel da família que se perdeu e essa criança não está tendo esse direito que é a educação, que é a base de tudo para todas as outras ações. Nossa, José Valdo, perfeita essa ponderação sua, porque é uma questão altíssima que estamos lidando. Eu acredito que nem só aqui em Taubaté, mas vamos dizer aí em todas as cidades. Depois da pandemia, a gente está tendo muito essa dificuldade dos pais entenderem o real papel da responsabilidade. Então, quando a gente chama essa família, ah, está muito frequente a escola, e a gente tenta passar para essa família primeiro, conversar com ela dessa responsabilidade, a gente usa muito o artigo 4, né? Que fala que é dever da família, da sociedade, da comunidade, porque depois vem o Estado. Porque muitas vezes a gente critica muito o Estado, né? O Estado não está fazendo, mas não. A gente vê hoje aí um número de vagas escolares nessa parte aí, tem aumentado aqui na nossa cidade, não possamos ser críticos nisso, só que a família muitas vezes não consegue entender a real importância. E o que eu percebo, José Valdo, é a cultura enraizada. Porque você vai falar, ah, mas eu não estudei, entendeu? Eu não estudei. Então, assim, a gente tenta trazer o mais próximo possível, que como isso, como garantidor desse direito, isso vai fazer a diferença na vida de um jovem, num trabalho, depois, como a gente falou da questão do aprendiz, né? Se ele tem uma repetência geral ali na escola, uma evasão, ele não vai conseguir se inscrever no programa de aprendiz, né? Então, a gente tenta passar para essa família essa responsabilidade que ela tem, antes que se tome medidas judiciais. Porque, assim, se você fez a abordagem, o acolhimento daquela família, orientou a primeira vez, segunda vez, você aplicou uma medida de advertência, porque o Estatuto dá esse direito, que é o artigo 129, sobre as medidas para as famílias, né? Quanto à educação, saúde, entre outros, aí você aplicou, não resolveu, aí que você vai para os meios judiciais. A gente comunica aí o promotor, o juiz, que essa família não está garantindo esse direito dessa criança e desse adolescente. E hoje, Zazivaldo, é tão assustador que as crianças de 8, 9 anos já não querem mais ir para a escola. Antigamente, era mais os adolescentes, né? Então, assim, eu fazendo a minha estatística, eu olho lá, educação é o que mais a gente tem aí de evasão escolar dentro do nosso município. Mas isso após a pandemia, que se agravou muito. A gente vê que esses índices começam a acontecer cada vez mais cedo, né? Eu trouxe alguns mitos e verdades do Conselho, porque a gente não conhece muito bem esse assunto enquanto sociedade brasileira. Só para a gente esclarecer, por exemplo, um deles, por exemplo, o Conselho tem poder de polícia, o Conselho tem poder de dar guarda para o pai ou para a mãe e de dar sustento, como cesta básica, por exemplo? Não. O Conselho Tutelar não tem poder de polícia. O Conselho Tutelar, ele trabalha na prevenção, né? Seguração de direitos. Então, ele é preventivo. A polícia que tem um poder ali de retenção, né? De outras áreas. É questão de cesta básica. A gente recebe muito. O que que a gente, o Conselho Tutelar, vou dizer, o poder, tem atribuição? De requisitar ao órgão. Então, assim, a gente recebe essa família, faz uma requisição, encaminhamento para ela ir ao CAS. E ali, essa família é direcionada, aqui em Taubaté, a gente tem um CAD único, né? Essa família é direcionada ao CAD único e aí até os outros benefícios que ela pode, a Bolsa Família, hoje tem o Vale Gás, né? Tem outros benefícios que essa família pode acessar. Então, é um mito. O Conselho Tutelar não dá cesta básica. Outro mito. Situação de guarda. Não é o Conselho. A gente recebe a família lá. Vem aqui porque eu quero a guarda do meu filho. Ou acelerando as redes sociais, né? O Conselho Tutelar deu a guarda. O Conselho Tutelar não tem poder de dar guarda. O Conselho Tutelar, ele age como medida de proteção, muitas vezes. Então, ele faz uma declaração de responsabilidade, que essa criança, esse adolescente, está sob a responsabilidade de um pai, muitas vezes, que aconteceu uma situação bem delicada de abuso, de negligência, de agressão física. Então, às vezes, alguém da sua família sempre é para a família. Não tem amigo, tio, não tem. É a situação sempre a família. O Conselho, ele traz muito essa convivência familiar, primeiro. Aí, depois que a gente não consegue com essa família, que outras medidas são tomadas, tá? Mas o Conselho Tutelar não tem poder de dar guarda. É um mito dos grandes. Vereador, quando a gente fala de crianças e adolescentes de direitos sendo violados, o que mais preocupa, o que mais chega até seu gabinete? É a questão da violência contra a criança e adolescente? Questão do trabalho infantil? Exploração da mão de obra? Quais são as denúncias e casos que o senhor tem mais conhecimento? Olha, o que eu tenho mais conhecimento disparado é a exploração nos semáforos, né? De pais que ficam no guarda-sol, aguardando o menor, trabalhando e pegando só o lucro daquele trabalho infantil. Tenho também casos que eu recebi que foram identificados nas escolas, que a conselheira falou aqui que tem essa parceria. O professor, ele consegue identificar muito atento, identifica a criança do comportamento, algum hematoma e algo que vai se repetindo, aí aciona o conselho, é uma denúncia que eu recebo bastante. Às vezes até comunico. Olha, estou aqui, tem em tal lugar na cidade, dois, três irmãos trabalhando e a mãe aguardando o resultado das vendas. Então, a gente também tem esse compromisso social de denunciar, de evitar essa... Que, às vezes, a criança está no semáforo, ela pode estar na escola. E a mãe não tem essa consciência e acaba explorando. Mas eu queria aproveitar, e algo que eu falei na última audiência pública que esteve aqui, eu até questionei os profissionais que estavam, é sobre o núcleo, que me preocupa muito. Tem ali a casa transitória, que são os órfãos, a maioria das vezes, a criança que a justiça acaba determinando que vá para a casa transitória. Só que o núcleo me preocupa muito, por quê? O adolescente, ele fica até atingir a maioridade. Então, atingir a maioridade, como ela falou, que é às idades até 18, tchau, obrigado, boa sorte. Isso é preocupante, por quê? E, nesse decorrer, teve um reparo? Será que aquele adolescente conseguiu ter ali o mínimo para ele enfrentar a vida? Ou vai jogar ele à sorte e, de braços abertos, vai estar na rua? O traficante, o bandido. Então, é uma preocupação que eu trouxe já, já questionei o executivo na área que é competente, para que sejam feitos programas voltados a isso, vou preparar esse adolescente para que ele possa atingir a maioridade, ter ali um primeiro emprego, ter um curso profissionalizante para ele dar início ao seu primeiro trabalho, enfim. Um projeto de vida, né? Um projeto de vida, para que ele não seja jogado atrás e seja mais uma vítima. Kátia, o nosso tempo é curto, infelizmente, aqui no programa, o assunto, ele rende bastante. Quais orientações você deixaria hoje para quem está assistindo o nosso programa, no sentido de denunciar, seja maus tratos, abuso, exploração sexual ou trabalho infantil? A denúncia hoje, a gente tem vários canais de denúncia. Eu quero deixar aqui o telefone do Conselho Tutelar, que é o 3631-7944, e da sede do Conselho Tutelar 1, que fica na rua Carolina Naresi, número 30, é o 3629-5796. O Conselho Tutelar 2 fica na rua Quintino, Travessa Quintino Bocaiúva, número 7, que é próximo à Praça Santa Terezinha. E nós temos um canal hoje muito importante, que é o Disque 100, porque o Disque 100 é onde as pessoas fazem as denúncias, né? De forma anônima, as pessoas têm muito medo de denunciar. E, assim, a partir do momento que a gente também não denuncia, a gente também está cometendo um crime, né? A gente está omitindo. Então, assim, ai, estou vendo umas situações, não quero. Não, vai lá no Disque 100 e faz essa denúncia, que é anônima, e chega até o Conselho, chega até o Ministério Público, chega até a Delegacia, e os órgãos, hoje a gente tem, assim, a Delegacia tem a DDM, então nem se fala. Ela vai verificar a mesma situação. Às vezes, a gente, quando o Conselho chega, a DDM também já passou ali por lá, quando se fala de agressão, de abuso, né? Então, nós temos canais hoje importantes, assim, na nossa sociedade, que pode ser usado para fazer as denúncias verídicas, né, Josivaldo? Porque a gente também tem situações que você vai, é conflito, é briga de terreno, tem muito isso também. Mas, assim, é um canal muito importante que a gente tem hoje. E a gente tem também o telefone do plantão do Conselho Tutelar, que agora está um pouco temporário, né? Mas a gente tem também o telefone, que é o 992-23-6061. Cátia, são dois mandatos e você começa o terceiro a partir do ano que vem, é isso mesmo? É, a partir do 10 de janeiro do ano que vem, né? São aí oito anos de trabalho. Eu falo que ser Conselheiro Tutelar é desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, também motivador. Porque você se despecha de todos os preconceitos, né? E você está ali para atender com qualidade, abrigar aquela família. E, às vezes, você não tem nem noção da mudança que você fez nessa família. E, aí, depois você vê os resultados. Eu estava analisando essa semana, assim, alguns casos, lembrando. E falo, nossa, como é gratificante o seu trabalho. Porque, aí, às vezes, você não tem noção. E as pessoas têm e falam, ah, o Conselho Tutelar não faz nada. Tem muito isso também, né? Mas a família que realmente precisa do trabalho, e ela chega ali e é acolhida de uma forma correta, que a gente precisa ter esse perfil. E, aí, você começa a ver os resultados. É gratificante demais. Você vê um adolescente voltando para a escola, uma criança tendo o direito à saúde garantido, né? E essa convivência familiar, nossa, é gratificante demais. Então, eu falo que o terceiro mandato é estarei fazendo com muito foco, com muita qualidade, com muita determinação e ética. Que eu sempre tento manter isso no meu trabalho, que é importante. Vereador, qual mensagem o senhor deixa para os tabateanos, tabateanos, em relação a essa proteção da criança e do adolescente? Enquanto a gente mostra algumas imagens da Cátia, para a gente encerrar o nosso programa. Legal. Queria destacar a importância que é o Conselho Tutelar na cidade de Tabaté, para que a população acredite, seja parceiro do Conselho Tutelar. Já mostrou indo às urnas na última eleição. Mas, mais importante, é você poder participar, como ela falou, de denunciar no Disque 100. Se você presenciou um abuso aí perto de você, não se intimide, você vai estar ajudando, protegendo uma criança, um adolescente. Então, nós temos que fazer esse papel social, cumprir a nossa cidadania e você agindo assim, nossas crianças e adolescentes agradecem. Cátia, parabéns pelo terceiro mandato, pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua participação. Vereador, muito obrigado também pelo convite e pela participação aqui no programa. Eu agradeço e quero deixar uma frase, que fala que um futuro brilhante começa com respeito às nossas crianças e adolescentes. Vereador, muito obrigado pela participação. Valeu. Um abraço a todos e até a próxima. Assim, a gente encerra mais um Fiscalização Pública. Nesta edição de outubro, nós conversamos com o vereador Gessé Silva, do PL, e também a conselheira Cátia Silva, que está no seu terceiro mandato, começando ano que vem, como conselheira aqui na cidade. Você pode rever este e outros programas através das nossas plataformas digitais, o nosso canal no YouTube, é youtube.com.br tvctaubaté. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e eu fico aqui te esperando para mais um Fiscalização Pública. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto